Revista JMV, revista da semana. O governador eleito Raimundo Colombo começou um roteiro de visitas pelo interior do estado de Santa Catarina para manter contatos e também agradecer aos votos recebidos que lhe deram vitória no primeiro turno. Aí está Raimundo Colombo, doutor Flávio Bete da Cruz da SDR de Timbó. Ele esteve ontem aqui na cidade de Timbó. Também acompanhado pelo senador eleito Paulo Bauer. O JMV Notícias Registra foi eleito para o sexto mandato. Vai completar, a partir do ano que vem, 24 anos na Assembleia Legislativa, o deputado Gilmar Kinesel, hoje representante do PSDB. JMV Notícias e a Revista da Semana e a Revista JMV. Não esqueça, leia, assine e divulgue o Jornal do Médio Vale, o mais completo bissemanário do Médio Vale e do Itajaí. Confira agora o resultado das eleições que acontecerão domingo através da Revista da Semana. Os resultados da eleição para presidente publicados hoje na edição do Jornal do Médio Vale e do Itajaí, aqui nos municípios do Médio Vale e também Blumenau, foram os seguintes para a presidência da República. A Piúna, Dilma Rousseff, 3052, José Serra, 2169, Marina Silva, 353. Em Ascurra, José Serra, 2374, Dilma, 1838, Marina da Silva, 360. Benedito Novo, José Serra, 3642, Dilma, 2278, Marina da Silva, 409 votos. Blumenau, José Serra, 89.543 votos, Dilma, 53.407, Marina da Silva, 32.520. Em Doutor Pedrinho, José Serra, 1.127 votos, Dilma, 922, Marina da Silva, 130. Em Indaial, José Serra, 14.855, Dilma, 11.062, Marina da Silva, 3.401. Em Pomerode, José Serra, 7.422, Dilma, 7.305, Marina da Silva, 1.991. Rio dos Cedros, para presidente José Serra, 3.011, Dilma, 2.515, Marina da Silva, 533. Em Rodeio, José Serra, 3.933, Dilma, 2.532, Marina da Silva, 513. Em Timbó, José Serra, 12.268, Dilma, 6.747, Marina da Silva, 2.880. Agora, veja o resultado para governador em Santa Catarina. Agora, resultados para o governo do Estado de Santa Catarina, nos municípios do Médio Vale do Itajaí. Ascurra, Raimundo Colombo, 2.226, Angelamim, 1.235, Ideli Salvate, 912. Apiúna, Raimundo Colombo, 2.691, Angelamim, 1.729, Ideli Salvate, 1.052 votos. Benedito Novo, Raimundo Colombo, 2.580, Angelamim, 2.559, Ideli Salvate, 818. Em Doutor Pedrinho, para governador, Raimundo Colombo, 1.066, Angelamim, 806, Ideli Salvate, 273. Em Indaial, Raimundo Colombo, 14.051, Angelamim, na sua terra natal, 7.233, Ideli Salvate, 6.601. Em Pomerode, Raimundo Colombo, 9.153, Angelamim, 3.488, Ideli Salvate, 3.071. Em Rio dos Cedros, Raimundo Colombo, 2.784, Angelamim, 2.389 e Ideli Salvate, 741. Em Rodeio, para o Governo do Estado, Raimundo Colombo, 3.037, Angelamim, 2.332, Ideli Salvate, 1.211. E em Timbó, Angelamim, foi o único município onde ela venceu aqui no Médio Vale, 9.457 votos, Raimundo Colombo, 8.797 e Ideli Salvate, 2.783. Daqui a pouco, já em seguida, teremos os resultados para o Senado. Os resultados para Senador no Médio Vale do Itajaí. Em Apiuna, Luiz Henrique, 2.997. Vinhate, 2.675. Paulo Bauer, 2.168. Ascurra, Luiz Henrique, 2.371. Paulo Bauer, 2.225. Em Benedito Novo, Paulo Bauer, 2.854. Luiz Henrique, 2.789. Em Doutor Pedrinho, Paulo Bauer, 2.854. Luiz Henrique, 2.789. Em Indaial, Luiz Henrique, 13.880. Paulo Bauer, 13.725. Em Pomerode, Luiz Henrique, 10.432. Paulo Bauer, 9.999. Em Rio dos Cedros, Paulo Bauer, 3.033. Luiz Henrique, 2.853. Em Rodeio, Luiz Henrique, 3.026. Paulo Bauer, 2.886. E em Timbó, para o Senado, Paulo Bauer, 9.494. Luiz Henrique, 7.938 votos. Estes os resultados que estão na edição de hoje do Jornal do Médio Vale, já circulando desde cedo, edição 1.224 para assinantes e também para a venda avulsa. Além disso, tem muitas outras matérias no Jornal do Médio Vale.